A Argentina tem um plano de investimentos no setor automotivo, mas a proposta ainda está no Congresso do país. Nele, existem incentivos fiscais considerados de grande impacto para a indústria local, e parece, antes mesmo de ser aprovado, influenciar as montadoras. Segundo o jornal Âmbito Financeiro, através da consultoria IHS Marketing, três projetos industriais teriam sido confirmados para a Argentina. Destes, pelo menos dois devem chegar ao mercado brasileiro, sendo eles a Volkswagen Taroque, e o Ford Everest. Um novo Fiat Dublô também foi indicado para a produção local. A Volkswagen Taroque será produzida em General Pacheco, mas em 2025. O motivo de a data ser tão longe é que, segundo a consultoria, ela marca o fim da produção da Amarok no país vizinho, uma vez que a nova geração será feita na África do Sul. Substituir a Amarok pela Taroque não seria nada estranho, dado que a picape média com chassi de longarinas não terá futuro, mesmo com o esforço da Volks em dizer que o produto continua firme. Já a irmã menor tem um potencial de vendas superior, e se a marca se basear no T-Cross, terá mais motivos para acreditar nisso. Feita sobre a plataforma MQB, ela poderia ser produzida em Pacheco, simultaneamente com a Amarok em linha, visto que compartilha a base do Taos, por ser monobloco. Com 5 metros de comprimento, a Taroque tem cabine dupla, e um layout moderno, além de suspensão traseira independente, interior pronto para VW Play, e extensor de caçamba interno, entre outros. O motor 1.4 TSI Flex é feito no Brasil. Mas, 2025 é uma data muito distante para ela impor uma concorrência contra a Fiat Toro, e a futura nova Chevrolet Montana, que terá aporte semelhante ao da Renault Oroch. Já o outro projeto é o Ford Everest, a variante SUV da próxima geração da Ranja. Ela reforçaria a presença da marca na região um segmento que pode render bem, apesar de a Toyota SW4 vender muito, e a Chevrolet Trailblazer Poco, com a Pajero Sport sendo ainda um produto importado. Este modelo da Ford deverá ser feito na Argentina em 2023. Por fim, uma nova Fiat do Blue, sairá de Opalomar, onde a Stellantis tem a fábrica do Peugeot 208. O motivo é o enorme vazio deixado pela plataforma PF2, da PSA, após fim dos 308, 408 e C4 Lounge. A categoria Multivan é mais indicada para o mercado argentino, mas poderia chegar aqui no lugar da nossa velha Fiat, que sairá de linha em 2021. A base deverá ser compartilhada com Citroën Berlingo e Peugeot Rifter, outrora chamado Peugeot Partner. No entanto, ainda não há uma data para o início da produção da nova Fiat do Blue Argentina.